Olá pessoal, meu nome é Djaci, eu sou estudante e iniciante do curso de congas do professor Antônio China. Com apenas duas semanas de aula eu já estou conseguindo fazer algumas levadas básicas, o tchachachá, o bolero, o som montuno, a guarrira, mambo. Há muito tempo eu venho tentando aprender a tocar congas, não conseguia escola, não conseguia alguém que pudesse me ensinar e aí eu tomei conhecimento do curso online do professor Antônio China. Me inscrevi, estou fazendo, estou muito feliz porque estou aprendendo de uma forma muito simples e muito didática e recomendo para você que quer aprender a tocar congas, faça o curso com o professor Antônio China.